Beleza meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Keyword. Mas pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo apenas de aviso. Por que ele vai ser um vídeo de aviso? Porque o Keyword está de casa nova e finalmente o Keyword tem o seu novo site. O site ainda está bem simples, mas ele já possui grande parte das informações que o Wally já apresentou para nós. Por exemplo, o que é o Keyword? Ah, ele também postou para a gente os DEMS, que é o seu nome? Requerimento de sistema, sabe? O que você vai precisar ter no seu computador para rodar o keyboard. Já tem lá no site, só você dar uma olhada. Não é nada trabalhoso, que você não vai precisar comprar um computador novo para jogar. Não, é uma parada bem simples, bem de boa. Eu acho que todo mundo vai poder jogar tranquilamente. Ele postou também as plataformas que o jogo vai estar. Por enquanto agora é só no Windows e depois planejado para o Mac e para os consoles. Tem uma série de informações sobre o jogo, sobre tudo que vai ter no mundo, as classes, as aventuras, tudo. Mas esse vídeo aqui galera vai ser só para falar sobre o site. Vocês podem ir lá e se cadastrarem. Tem todas as screenshots, tem screenshots novas, tem todos os vídeos. Caso vocês queiram galera, é só deixar nos comentários que eu posso trazer para vocês um vídeo analisando bem detalhadamente cada uma dessas coisas, beleza? Porque aí fica bem mais fácil para mim separar um tópico para cada vídeo do que fazer um vídeo todo sobre o site e o vídeo ficar com pouca coerência. Então esse vídeo aqui galera vai ser apenas como um aviso, como eu já mencionei. Podem acessar lá o site, tem todas as informações que vocês precisam. O Facebook do Wally, o Facebook do site, o Twitter do Wally. Visitem lá, se inscrevam. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje era apenas isso. Se você curtiu essa nova novidade... Essa palavra não existe, essa frase não existe, mas tudo bem. Então se você curtiu a novidade, não se esquece de avaliar o vídeo. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de avaliar, comentar com a sua opinião, sugestão. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários. Quer ver mais vídeos sobre o Game World, mais vídeos sobre Team Fortress 2, entre outras coisas, basta você se inscrever aí no canal, beleza? Então é isso aí, e até o próximo vídeo. Fui!